Leu-se comunicado à imprensa na BFOSA e o CIME de Gabinete de Presidência da República e Terça-Nehateten, do Constituição da República nº 1º do artigo Rituron de Sinhat, foi pedido para o Presidente da República a tocar metem unidade da União no funcionamento normal e instituição democrática da União, a nessa em parlamento nacional no governo. E a comunicado à imprensa no Cefestado de Siriona, Lorum Ruanude Sintolo, Fulangne, a tocar o diálogo ao líder nacional Sira, Sociedade Civil, Jurista Sira, inclui-mo as convicções religiosas Sira, atorou na opinião com a base de MacDiag para o Estado Timor-Leste e a situação agora. E a Lorum 1º, o Cefestado convide o líder partido político, o ideíde na bancada parlamentar, de Berreta, em assento e em parlamento nacional, a foi-mo titulares no ex-titular Sira, Jurista, convicções religiosas, acadêmicos, empresários, organização, sociedade civil no Conselho Nacional de Juventude Timor-Leste. Naoico, o presidente da República Serra Libro, o moch ne órgão consulta Ida, nebihanar, Conselho-Estado, nebihanar, ex-presidente da República Sira, presidente do Parlamento Nacional, primeiro-ministro atual, membro Lima, nebi-presidente da República Hili Rassik, nona em Lima, nebi-hili, russi, Parlamento Nacional. Russi, ronda, diálogo, ida, nebihanar, conselho-estado, fulhanoem no russo, líder político, sirenihanoem, bamalo, rolaram na cloque, rodietam consensos políticos, a situação hoje em loron. Russi, diálogo, nesef e estar optimista, se reten solução be impasse político ne, tamba liderança roto e redome embaixetado no povo Timor-Leste. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.